E também se inscreva no canal E toque nas notificações para não perder nenhum vídeo E compartilha pessoal Para a gente ter mais inscritos E também vai no meu canal Que o Raul vai no Roblox No Brawl Stars E daí eu vou fazer muitos vídeos no meu canal E vou postar, tá bom? Obrigado Não vá, Maria Não, você está com um menino Você está com um menino Não, você demorou que eu envelheço Não dá, tem um carinho que eu envelheço Não dá, tem um carinho que eu envelheço Não dá, tem um carinho que eu envelheço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, é mítico. Mítico, mítico, mítico. E ele matou. Não, não fez um gol. E ele vai fazer. Não fez. Passa a bola pra mim. Tchau, tchau. 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 Pega bola, pega bola, pega bola, pega bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu vou morrer Eu fiz um novo Uh, Maria Do voo e do... Eu vou morrer Nossa, ele matou Eu vou fazer um gol Eu já fiz um gol Fiz É, daí a gente não ganharia troféu Nossa, a gente... Ah, mas foi legal, né? É Eu tô me tremendo todo Eu tô com muito medo Nossa, meu Deus Taca bola, taca bola, taca bola Eu tô me tremendo... Maria, encoste em mim, encoste em mim Eu tô me tremendo todo Eu tô me tremendo... Eu tô me tremendo... Eu tô me tremendo... Obrigado.